O que é isso? Estou em uma cidade que se chama Hachioji Que está ao este de Tokio Hoje estou por aqui Este é um wedding house Donde se realizam matrimonios Estou... 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 Blanco neste momento Hoje está nevado Depois de muito tempo Aqui estão os filhos jogando na neve Hoje é domingo 3 de fevereiro de 2008 Estou... São... 2h56 de la tarde Hmm... Tem um lago por ali Al fondo Esta cidade está mais ou menos A hora e meia Del centro Mas é... Isso ainda é este É a cidade de... Tokio Este parque se chama Nagaike Koen Parque Nagaike A cidade onde estou neste momento É Hachioji E está escrito aqui em japonês Bem, estamos passando o invierno aqui em Japão Com bastante frio, deve estar fazendo mais ou menos 2ºC Mais ou menos A nieve já está descongelando E a gente está chegando para os matrimônios E eu estou aqui dentro Estou em um momento de descanso Assim que aprovechando para Hacer algumas tomas Vou seguir caminando por aí Para ver que se ve É um pouco bravo que este caminho Está derritindo o hielo E é como caminar en agua É como caminar en agua Não está que se hunde Ponecitas aí Estas aí Estas aí Aqui vamos ver as cadenas Do bus Aqui estamos Aqui estamos A veces se filmam Dramas, películas En esta zona de aqui Porque, quando é verano É bem bonito Aqui estão Estamos jogando Wow, está fazendo frio Como esta é a cidade de Tokio Há mais espaço Se ve mais grande as calles Mas enquanto nos vamos acercando mais a cidade É tudo mais reducido Este é o Wedding Resort 10 minutos, me vou 10 minutos, eu 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 vou 11 minutos Obrigado.